Ih, rapaz, eu tô vendo daqui um Velociraptor Ele tá utilizando o faro dele Tá bem ali, ó O outro psitaco tá gritando também Deve ter visto já Olha só, tá se aproximando Ai, 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 o que aconteceu correndo? Ele tá vindo na nossa direção O outro foi pro ninho ali Ai, galera, deitou Vou ameaçar o Velociraptor Sai daqui do nosso território Ai, minha nossa, se levantou de novo Ele tá em volta aqui Eita, nossa Qualquer coisa eu corro pra dentro aqui da toca Tá olhando pra mim Nossa, que medo, velho, na moral Ali, ó O outro psitaco ameaçando ele Isso aí, vou ameaçar o psitaco Aqui tem coragem Ameaça, ameaça Mostra o que é que manda pra... Isso aí, mostra o que é que manda Como é impressionante, cara Como vocês tentam me derrubar E tá olhando, velho, o que será que a gente faz? Deixa ele aí Volta pro ninho O outro tá todo mordendo ali Cuidado aí, ó, psitaco Não chega muito perto Eu acho que ele não tá com fome, não, hein Tá de boa, velho Claro que não dá pra se aproximar muito É melhor você dar aqui Ó, eu saio correndo Vou entrar na minha toca Valeu Falou Vamos entrar aí Ah, entra Aí, entra Aí, foi Agora sim Aqui está a minha toca Ela, por enquanto, não tem banheiro Mas eu pretendo colocar ela no futuro Entendeu a referência? Espero que sim Ih, rapaz Acho que tá tendo uma treta lá em cima Peraí que eu escutei alguma coisa Deixa eu sair aqui Alô? Não, o velho ainda tá ali O outro psitaco tá lá do outro lado Tá gritando O que foi, amiguinho? Tá procurando comida? Tem o avaceratops lá também Tá olhando pra cima Até que tá bem populoso por aqui Meio perigoso esse Velociraptor aqui do nosso lado Mas tudo bem O psitaco sumiu Ah, não Tá lá ele correndo, ó Acho que eu vou entrar na casa dele aqui Vou ver o que tem de novo aqui dentro Vamos bisbliotar Olha só Parece a minha É igual a minha É o mesmo arquiteto, no caso Deixa eu correr agora De volta pra mim Porque aquele Velociraptor ali tá meio estranho Ele tá parado ali ainda Mas sei lá, né Vai que ele comece a se movimentar Enfim Vou ficar aqui deitado um pouquinho Esperando a minha fome baixar E também aqui a minha sede Aí depois a gente volta Ó Acho que eu preciso estar correndo lá em cima A minha fome já está baixando Vocês podem ver ali A minha sede também Já estou ficando desidratado Vamos sair agora Eu não escutei nada mais Depois daquele espaço Eita, nossa Que susto, velho Um Drill aqui, ó Tá correndo pra lá o menino Ó, o Ava também tá correndo Ih, tem um Velo ali, ó Ih, rapaz E aquele Velo tá parado ainda Vou dar um grito aqui Eita, o Velo tá caçando O Ava Ceratops Que que é isso? Bonito Vou caço aquele Velo Enquanto isso O Drill tá ali do lado, ó Eu acho que ele fez uma toquinha até Olha isso, cara Nunca vi um Velo caçando um Ava Vamos tomar água enquanto isso Meio perigoso até Não vamos ficar muito próximos, claro O Drill tá ali ainda? Ó, o Drill tá deitado Vou contornar esse Velociraptor aqui E vou ir naquele Drill E aí, Drill Beleza? Tranquilo? Mandei uma amizade pra ele aqui Cuidado ali, ó Tem um Velo Não sei se ele vai atacar a gente Ué Cadê aquele outro Velo Que tava com Ava? Ah, tá lá em cima Ele tá tentando ainda O que foi, pequeno? Tô aqui Venha Cuidado aí com o Velo Ih, tá ameaçando ele Ih, rapaz Vai rolar treta O Velo ainda tá parado aqui O Drill já correu lá pro outro lado Ué Cadê o Velo que tava seguindo aquele Ava? Já passou Ali tá ele, ó Nossa, tá correndo atrás Vai pegar o Drill Nossa, mordei o Drill Tá mordendo o Drill ali, ó O Drill tá saindo correndo Vai pegar o Drill, velho Eu vou correr pra minha casa Ai, ai, ai Deixa eu me afastar Eita, nossa, tá cheio de Velo agora Tem o Velo ali atacando o Drill Que correu pra lá O Ava correu pra cá O outro Velo tá aqui parado ainda Perplexo, 3-shock Será que tá dormindo? Ó, tá gritando, ó Deve ter conseguido caçar aquele Drill Coitado Ele foi pra lá, eu acho Tá lá do outro lado o Drill Isso se o Drill conseguiu fugir, né Eu não sei Pode ser que o Velo tenha conseguido pegar Eu escutei aquele grito, então Vai saber, né Sei lá Tá, o Ava tá ali correndo O Ava tá girando ali aleatório Eita, o que foi isso? Ui O que foi isso? Eita, nossa Acho que eu vou entrar pra minha casa Ali, ó Olha ali, vocês viram? Ai Nossa, ele quase mordeu Entra, entra Ah, quase que ele me pegou, velho Passou muito perto Ainda bem que ele errou Ele tá aqui em cima agora Ó, tá gritando, ó Nossa, que estudo Ele tava do ladinho do outro Velo Ah, não Vou ficar aqui Só sai quando Não escutar mais nada Dois mil anos depois Acho que eu vou sair aqui pra olhar Legal que eu disse que eu não Só ia sair quando eu não escutasse mais nada Mas é que eu tô ficando com fome também Com sede Se bem que sede não Mas mais com fome Tá, eu vou arriscar Vamos arriscar Bora, bora, bora Sai aqui Eita, nossa Tá, o Velo tá ali ainda Cadê o outro Velo? Aquele ali eu não me preocupo Porque ele tá paralisado Eu acho que o outro foi embora Deixa eu tomar água aqui Vou tomar água Acho que eu vou destruir a minha casinha E vou vazar daqui É melhor Ih, rapaz Tem um Uta ali, véi E tá agachado Ele acabou de caçar o Velo Espero que ele não tenha me visto Ah, não Ele tá comendo ali Valeu, falou Ih, se bem que Velo pode entrar, né Na toca Espero que não Vou ficar aqui parado Porque quando ele aparecer A gente sai correndo Eu escutei passo aqui em cima, ó Tá dando uns grunidos Vamos se preparar Eu não sei se ele vai entrar Acho que ele nem viu a nossa toca também Tá mais camuflada He, he, he Pera, ele tá ali ainda Ó, tá aqui em cima Isso, que eu tenho outros passos Será que tem uma família de Uta ali? Eu não sei Peraí Ó, mais passos Ele tá bem aqui, ó Que isso Ai Galera, acho que eu vou sair correndo Eu vou, tipo Ah, se bem Ai Ele entrou Ai Corre, 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 corre Corre, corre Vai, 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 vai Vão sair, vão sair, vão sair Vai pro outro lado Vou tentar despistar ele Vai, vai, vai Corre pra cá Ele tá ali? Ele saiu? Ai, saiu Vai ficar escondido Tá procurando, ó Tá procurando Consegui despistar ele Eu devia tentar destruir a casa, né Enquanto ele tava lá dentro Mas é arriscado demais Agora já era Ó Despistamos Conseguimos fugir Beleza Ei, tem outro ali caído Acho que é outro velo, véi Ali, ó Tão vendo? Ih, ele tá caçando tudo Vou sair daqui Vou vazar Essa vizinhança tá meio tenso Vou deixar minha casinha ali Eu ia destruir ela, mas Deixa quieto Eu tenho que procurar comida até Ó o Ava gritando Ele tá aqui ainda Caraca, Ava Persistente Bom, vamos vazar Vamos encontrar algum local pra nós Por aqui Bora, bora, bora Eu preciso me alimentar também Olha o Ava aqui, ó Ele tá dando uns grunidos pra mim O que foi Ava? Consegui localizar comida? Vou utilizar o Faro aqui Pra ver se eu acho algo Ah não, se bem que tem uma comida Aqui na minha frente, ó Eu ainda não me afastei muito Porque eu tô com muita fome E, tipo Preciso me alimentar logo Pera aí, então Só deixa eu comer aqui um pouquinho O Velo ainda tá lá Comendo as carcaças dos... O Velo não, né? Desculpa O Uta Raptor Ainda está lá Perto da minha casinha Tá comendo algumas carcaças Que brilho é esse Que brilho é esse? Que brilho é esse? E, rapaz? Ó Que isso? Olha aqui Ó, o outro Pissitaco E aí? Beleza? Fica em silêncio Porque tem o Uta Raptor ali Cuidado Ele tá agachadinho até, ó Deitou Ó o Pissitaco deitado ali Bem de boa Até eu vou comer um pouco E me afastar Porque a gente tem que sair daqui, né? E, pequeno Vou correr Sai daí, sai daí Me segue, me segue Aqui, ó Vou agachar e levantar Isso, isso Sabia que nem dá pra ver direito Aí, tá vindo Beleza Tá me seguindo? Tá me seguindo Aí, vamos correr Vamos deixar o Uta pra lá Bora, bora, bora Ah, ele tá vindo aqui, galera Eu achei que ele tinha sido pego Mas não Que isso? O cara tá fazendo uma casa aqui Cara, não sei se tu sabe Mas tem um filhote de Uta Ali do outro lado Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Vai querer morar aqui mesmo? Ué, tá indo aonde, amigão? Vou seguir ele um pouco Ah, que bonito Ele tá gritando aqui Vamos gritar Vamos chamar a atenção De todo mundo, então Pra gritar, vamos gritar Tem que gritar certo, né, galera? Se é pra chamar Tem que chamar De verdade Isso, 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 isso Tá, não tô vendo nada Tô vendo umas carcaças ali Caídas, claro O Uta deve tá dentro da toca Nossa, ele deve ter roubado A minha toca Ah, não Ele tá lá dentro, provavelmente Também, né Agora tem uma toquinha Pra se esconder E ainda tem as carcassinhas E o laguinho ali Pra ele comer Tá louco, galera O cara roubou na cara dura Vou comer aqui também Vou comer Pode comer, precisa Pode gritar agora Tá ali pra gritar Dá um grito até, ó Ó Outro gritou agora Beleza Vou ficar aqui comendo Não tem muito o que fazer Além de ser capturado Por outros carnívoros Porque psitaco é isso Essa é a vida do taco É só isso Ser presa Ser devorado Virar alimento Só isso, galera É triste Tá, eu vou entrar na toca do cara aqui Vamos lá Cadê ele, aliás? Vou utilizar o faro Pra ver se eu acho O cara sumiu, velho Ele tava do meu lado O que é que ele foi? Ué Ele tava aqui assim Ah, ele tá gritando, ó Tô ouvindo grito Tô aqui Eu acho que ele se perdeu, velho Tô aqui, pequeno Venha Ali tá ele, ó Ah, ele tinha ido tomar água, eu acho Ah, beleza Se bem que eu preciso também Mas bom, pessoal E vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço pra vocês Tudo de bom A gente vai ficando por aqui Valeu Até mais E tchau Fui E tchau 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 E tchau